Por que diabos estão deixando voar sobre os perdidos? Com essa epidemia, a cidade devia estar na zona de exclusão aérea, nem devíamos usar um aeroporto tão perto da cidade. Relaxa. O que pode fazer mal pra gente aqui em cima? Não parece muito bem, está bem? Ah, uma abelha esquisita me picou de manhã na pista de decolagem. Devo ser alérgico. Alérgico, é? Alérgico. Vamos pousar o avião. O que ficou maluco? Os perdidos estão cheias de zumbis. Tem bastante gente aqui. Sei como lidar com isso. Eu também. E salve, galera. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, mano. Eu tô nessa vibe de jogar jogo de zumbis. E jogar jogo de hack and slash. E eu resolvi trazer pro canal aqui o Dead Rising 3, galera. Deu uma vontade de jogar esse jogo, mano. Quem não conhece Dead Rising, mano, é um jogo de zumbis. Onde a gente sai arregaçando todo mundo. Todos os zumbis pelo caminho. Nós podemos craftar armas, uma mais louca do que a outra, mano. Tem esquemático pra fazer, sei lá, uma cabeça de dragão pegando fogo. Pra fazer uma bomba de bujão de gás. Uma arma de vibrador. Esse tipo de coisa, mano. Isso aqui é coisa de organizar a partida, mano. Vamos ver isso aqui. Não, vamos jogar solo. Casual, peraí. Não, jogar solo, mano. Vambora. Dead Rising, mano. É um jogo de mundo aberto. Não tem nada de terror nesse jogo, galera. Nada, nada, nada de terror. Você tem mais de 400 tipos de armas diferentes. E é um jogo focado mais no humor, né? A história desse Dead Rising 3, ela é até legalzinha, mas... Ele é mais focado na questão do humor mesmo. Enquanto não lança nada que presta, mano. A gente é forçado a jogar esses jogos, galera. Sinto muito. Não que eu não goste de Dead Rising, né? Eu adoro Dead Rising. Mas tem sido foda fazer uma série pro canal de um jogo novo. Porque a maioria dos jogos que lançam são todos medíocres. Ou ruins mesmo. O jogo tá dando pra nós o início, né? O insight do que tá acontecendo, né? Do porquê que a cidade tá fechada. Do porquê que tá tendo a epidemiazinha. Aê! 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 É agora que a gente vai tomar o controle do nosso protagonista. Nick. E é um protagonista meio merdinha do Dead Rising, né? Eu gosto mais do personagem do primeiro Dead Rising. O fotógrafo. Pense o nome dele agora. O Nick é meio covarde, mano. Ele é meio... Tenho que achar um jeito de sair da cidade ou vamos todos morrer. Ele é o oposto dos outros protagonistas. Merda. Ah, e esse é um jogo dublado, né? Eu me lembro que esse jogo lançou pro Xbox One há muito tempo atrás. Ele foi um... Ele era exclusivo, se eu não me engano, quando lançou. O jogo tá meio baixo. Eu vou aumentar o som, galera. Cadê? Funções. Áudio. Que estranho. Parece que tá melhor agora. Bora se curar. Pegar comida. Salgadinho. Isso. Come com saco e tudo. O cara comeu com saco e tudo salgadinho, galera. Ah, uma rosquinha do chão. Você tá louco. Aê! Tamo vivo. Vou ter que estourar essa coisa. Quebra o portão. Vambora. Eita porra, despedaçou o portão. Não foi muito difícil. Uma pá. Vamos pegar essa pá. A pá parece ser melhor pra matar zumbi. Você larga item. Mas eu não quero largar a pá. Vambora. Troca de arma com os números do teclado. É, GG. Faz um tempo que eu não jogo um jogo assim. Um jogo do Dead Rising, mano. Eu tava pensando em trazer todos os Dead Rising. De PC. O 1, o 2. Esse aqui. Mas aí eu fiquei pensando. Eu gosto mais do 3. Se eu inventar de trazer a saga, talvez eu não zere nenhum deles, tá ligado? Então é melhor trazer o que eu mais gosto. Apesar do protagonista não ser o mais legal, tá ligado? É melhor trazer o que eu mais curto jogar. Do que trazer... Os outros jogos. Teria uma arminha de fogo aqui. Vambora. Talvez tenha alguma coisa lá dentro. Talvez tenha uma arminha de fogo aqui. Cheio de infectado, mano. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Merda, 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 merda. Homem. Os zumbis vão quebrar tudo aqui. O jogo passa uma vibe zona. Ai, caralho. Toma. Mano, que susto, cara. O jogo passa aquela vibe zona de terror pra gente. Mostrando aquela quantidade de inimigo, né? Porra. Ó, uma furadeira. Dá pra furar a cabeça do zumbi? Sai, cara. Vem. Nossa, a furadeira é ruim. A furadeira é ruim. Pronto, morreu. Toma. Vamos comer essa ração aqui. Cadê? Me dá a pá de volta. Deixa eu passar, desgraçado. Eu quero arma de fogo. Eu quero pei, pei, pei. Não que fa... Eita porra. Quebrei minha arma. Não que faça diferente ter uma pei, pei, pei aqui, né? Serra cirúrgica. Nossa, essa arma parece ser tão lixo. Ó, uma machadinha. Machadinha parece ser melhor. Vambora. Quem estiver assistindo o vídeo, galera, quiser ajudar o canal, tá? Basta deixar um like e comentar no vídeo. Melhor maneira de ajudar o canal. Ah, a mulher me pegou. Filha da puta. Bom, eu vou... Eu vou com a machadinha mesmo. Vai fora. Não, não é possível. Subir no carro aqui, mano. Nossa, tá cheio de zumbi. Olha. Uma pistola. O tiro foi na cabeça certinho. É como se fosse automático. Ih, mano. O headshot foi automático. Acho melhor ir embora daqui, né? Corre. Não tá brigando com esse zumbi, não. É perda de tempo. Vambora. Deve ter um jeito de sair. Corre, corre. Leve água. Pega o salgadinho. Eu não quero mais lanterna, não. Me dá esse escapamento aqui pra eu bater. Aí. Que diabos? Merda. Não tem saída. Explodiram pra fechar. Merda. Tenho que voltar pra la solete. Nossa, vou ter que voltar. Ah, tá. Ah, pensei que eu fosse ter que passar aquilo tudo de novo. Ih, mano. Fodeu. Olha o zumbi presidiário, mano. Nem os presidiários escaparam do corbite. Não. No. Fodeu. Caraca, cara Nossa, você é idiota, né, cara? Ah, meu Deus do céu Como que esse cara não morreu agora? Fez o maior barulhão, era pro zumbi ter caído em cima dele E ele... Caraca, aquele avião do começo lá Vou tomar Copyright E eu tô, 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 E aí E aí E aí Não vi o fucano sugado pela ex E aí E aí Caramba Caramba, mano, vambora Vou pegar essa gasolina Nossa, vou ter que correr Segurar o shift pra dar um pique GG, vambora, a gente pode morrer mais O scout tá explodindo, cara Tem uma mulher morrendo, vou ajudar ela Morreu Morreu antes Eita porra, o cara morreu também Tem outra pessoa ali, Cindy Morreu também Caralho, não tem como ajudar ninguém, mano Tá morrendo todo mundo, sai fora Sai, deixa eu passar Eu sou um cidadão livre Só tem como ir por aqui Ai Peguei fogo Ai, caralho Isso é muito doentio Sai daqui Ai, tá explodindo tudo Puta que lá, merda O cara lá, mano O cara foi comigo Não, desgraçado Saiu Tô fudido, mano É muito zumbi Tem como brigar Se eu parar pra brigar Que eu morro Toma, desgraçado Não, mano Eu vou ter que matar os zumbis Aqui pra passar Vamos passar Vamos passar, vamos passar Vamos passar Sai, desgraçado Dá pra tirar aqui Bum Boa, morreu gente pra caramba ali O que que tem aqui Tem como executar os inimigos Nooooo Eles vão cair Eles tão caindo Toma Vamos se curar Tem um salgadinho Pega o refrigerante Quase lá O que que tem nesse caixote de madeira, mano Não, não vou tacar nos outros não Pera aí Vou carregar esse caixote Pesado pra porra não Vambora Caralho, tem um pedaço do avião Na lanchonete, galera Vambora Vamos, 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 vamos Minha nossa, mas o que foi isso? Como se a gente já não tivesse problemas Tudo bem, Nick? Oi, Annie Achei que vocês já eram Encontraram alguma coisa Comida ou uma arma? Encontrei isso lá fora Pode ser útil Preciso sair daqui Tem família pra encontrar? Pais? Não tenho Nem eu Às vezes é melhor assim É a sua última dose? A gente tá quase sem nada Sabe Se sua turma recebesse os chips de Zombrex Como gente responsável Não estaríamos nessa bagunça Essa gente rastreada por GPS São prisioneiros Eles seguem a lei Esses chips de GPS Tem Zombrex Impedem que os infectados Virem zumbis Então não funcionou muito bem Olha lá pra fora Vocês ilegais Só causam encrenca Dá pras duas calarem a boca Vão ouvir a gente Sabe por que vão se acalmar aí Cusão? Enquanto estiverem lá fora A gente não tem com o que Se preocupar Meu Deus do céu Idiota, cara Caralho Caralho Que velha burra Que idosa burra, cara Caralho 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 Vamos, pessoal Prepare-se pra correr Pra onde a gente vai? Minha garagem Em Engleton As paredes são grossas A gente ganha tempo pra pensar Talvez a TV funcione Se vamos sair daqui Tudo bem Mas não vou pra garagem Tem gente me esperando Garota Você tá melhor com a gente Eu vou me arriscar Ei, Nick Nick Esses zumbis vão entrar aqui A qualquer instante E temos de fazer algo Nada pra combater eles Você é bom pra consertar coisas Tem um monte de coisa aqui Vamos ver se eu monto alguma coisa Caramba Bora lá Ahn Marreta Marreta Mais isso aqui Vamos lá Vamos combinar Serra Marreta Vambora Caralho Certo, pessoal A gente tem que sair Pela porta dos fundos Deve ter menos zumbis Pelo lá É muito legal, mano Serra Marreta É boa Porta Porta Ok Céu Vambora Vamos pegar uns refri Pra curar aqui Tem especial Ah, não deu pra usar, mano Acabou o tempo Vamos matar mais Caralho O policial tá atirando em mim, galera Especial É muito foda, mano Tem que correr pro túnel Corre pro túnel Vambora Ó, tem um carro aqui, mano Esperando a gente É bem Deus Ex Máquina, né O carro esperando a gente Vambora Entra Cacete Caralho É a quantidade de zumbi, velho Mano Esse carro vai sobreviver a viagem Será que esse carro Sobrevive? Ah, tem um cara vivo aqui, mano Socorro Por favor, ajude Tô tentando te ajudar, irmão Vou atropelar uns zumbis aqui Tô atropelando uns zumbis Pra te ajudar, mano Pô, tem que sair do carro Obrigado, cara Ah, não Livrei o cara Eu salvei o cara Pensei que eu tivesse que... Agora não Entra no carro, gordinha Sai de cima Entra no carro, plus size Vambora Essas pessoas, galera Se a gente não salva Elas morrem de vez Se eu não me engano Vamos salvar essa mulher aqui Então é tipo Uma chance da gente ganhar PP Enquanto a gente salva os sobreviventes São esses pontos Que a gente dá upgrade No personagem Upgrade nos craftings E construir coisas mais fortes Pera, não Não é por aqui, não Nossa, não sei como Que esse carro Tá sobrevivendo ao impacto Nossa, olha que carro bonito, mano Eita porra É o carro do Brian Simbora Chegamos aqui Chegamos no lugar aqui Caralho, a gordinha caiu Entra Eu não preciso passar Você está na frente de gorda Sai, Instagram Gorda do Instagram Achei que a gente não ia conseguir A cidade toda está ferrada Pelo que sabemos O país todo está Cadê a polícia? Cadê o exército? Devemos ficar seguros Por um tempo A porra Caralho É melhor olhar em volta Conferir se não tem mais nenhum deles aqui Espera, esse cara Tinha um dos chips de GPS Zombrex bem ali Ei Deviam dar doses de Zombrex Para os infectados E impedir que se transformem Se isso acontecer Deviam rastreá-los Não é pra isso que devia ser? Está limpo Isso não devia acontecer Nada disso devia acontecer Precisamos de notícias Vamos descobrir o que está acontecendo lá E quando a ajuda vai chegar Deixa o cara, mano Para de chutar o cara, velho Meteram um chip nas pessoas E isso não impediu de virar zumbi, mano A menina estava certa, a lorinha Droga A TV pifou de novo Vou ter que mexer nos cabos Devo levar algumas horas, Nick Vamos ver se você encontra alguma coisa lá Mas toma cuidado Eu vou ter que sair de novo Ah, mãe A merda Ei, ei Espera Oi Por favor Pode ajudar Estamos presos, hein Não, cara Estou vendo sua boca mexer Mas não escuto nada O que? Não estou te ouvindo, cara Seu microfone está detonado Droga Estou te ouvindo Consegue me ver, né Pode ajudar Você é tira? Se eu sou tira Essa é boa, cara Eu sou um gerente de saneamento Um técnico Eu não Eu saí correndo Quando aquela merda aconteceu, cara Escondi em uma sala de vigilância Aquela merda de defesa civil Contra os zumbis O DCC Tinha um corpo segurando a porta aberta Então eu me tranquei aqui bem rápido Me chamo Jamie Flint Nick É, estou vendo sua camisa, vaqueiro O negócio é o seguinte Você é o único para quem eu posso ligar Ai, cara Mas está tudo bem Eu tenho um pacote de salgadinho E um monte de monitores Estou começando a entender o esquema do sistema de defesa civil É bem louco Ei, não larga essa coisa, cara Vou ligar de volta Vou ligar de volta Se encontrar alguém vivo precisando de ajuda E acho que você também pode me ajudar com outras coisinhas Se estiver a fim Então, escuta Ah, os ilegais tem uns esconderijos bons espalhados pela cidade Tem um no motel Na direção norte É em Ingleton É, perfeito Pro pessoal esperar essa coisa E também é bom pra guardar coisas, então Vai lá dar uma olhada E eu te ligo mais tarde Caramba Beleza Temos que visitar garagens agora Agora o modo cooperativo está disponível Não vou jogar cooperativo, não Tá, vamos checar aqui os pontos que a gente tem pra gastar Jogador Olha, habilidades Melhoria custa mais Blá, blá, blá Vida Inventário Categoria de combo Nossa, combo de veículo Combo de comida Não, não quero combo de comida Combo de arma de fogo Vamos ver aqui Não, peraí Não, mano Eu peguei Eu gastei ponto com o negócio que eu não queria Não era isso que eu queria, não Beleza Não era isso que eu queria Eu queria crafting de coisas, né Agora já era Tá, mas eu peguei o combo de arma de fogo E tem uma arma de fogo aqui Vamos ver se tem como combinar Não, não tem como combinar arma de fogo com o negócio, não Vamos pegar mais um salgadinho Andar com duas curas no inventário Essa arma aqui vai quebrar Essa arma que a gente tá E aí, Honda Ela tá ocupada, beleza Tem que falar com ela Desculpa, querido Vai demorar um pouco pra conseguir Vou ver o que tem por aqui Já volto Ok O jogo ainda tá baixo Apesar do jogo tá com Projeto de armas Eu só tenho um, mano Cadê o... Opções Áudio O jogo ainda tá baixo, galera Talvez seja um problema que o jogo tem de áudio, né É bom que a arma de fogo dá como Olha, um óculos Caralho, Top Gun, mano Já vi coisa melhor Beleza, eu ganhei missão secundária Vambora, galera Mas antes de fazer missão secundária Vamos ver se não tem nada pra gente olhar aqui na frente Alguma espécie de... Sobreviventes podem entrar no grupo O que que tem aqui? Bora pra ter algum esquemático aqui de arma Anéis de cebola Nossa, tem comida aqui Parece que tem alguma coisa aqui, mano No mapa tá mostrando algum... Ah, tem uma granada aqui Tem um sobrevivente aqui Ah, tem um projeto aqui, mano Metal pesado Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui em cima tem alguma coisa Vamos ver o que que tem aqui O que é isso aqui? Isso É muito triste Ah, o cara morreu com arpão, aparentemente Idiotismo Serra elétrica, mano Peraí, não Peraí Ah, vambora Vamos pegar a motosserra E vamos nos encontrar com essa pessoa No lugar que precisa se encontrar Nossa, a motosserra Pô, não matou a mulher Ah, esse aqui morre Tem um sobrevivente bem aqui Ah, tira eles de cima de mim Hahahaha Para de gastar munição, doido Eu tô aqui pra te salvar Eu tô aqui, maluco Toma Beleza, o cara foi embora Eu peguei nível 3 Tem um Tem mais uma parada Pra gente pegar aqui Antes de eu ir lá no motel E fazer a missão Ah lá, ó Projeto de arma Não, isso eu tenho que fazer Isso eu tenho que fazer Foice É foice mais o que? Peraí É foice mais o que isso aqui? Metal pesado Tábua mais cano Foice mais katana Ah, esse aqui é um dos amigos Arma de fogo é forte, hein? Ah, cadê? Foice mais katana Cadê as katanas? Olha isso, galera Toma! Ah, esse aqui é muito forte, mano E tem, parece que Uma estátua Do Frank É o Frank do primeiro jogo, né? O jornalista famoso Do primeiro Primeiro game Vamos pegar um machado aqui Antes da gente ir embora Oh, peraí Uma espada medieval Uma espada larga Vamos usar ela Porque ela é mais fraca E a gente volta A usar a foice Depois Quando tiver muito zumbi No caminho Que nem aqui Nossa senhora É muito fora Eu tava precisando Jogar um jogo assim, mano Ah lá, tem uma menina ali, mano Vamos falar com ela Você consegue Você consegue Pera, não sobe por aqui Não sobe Vamos comer um salgadinho Ih, mano Sobe por onde aqui, galera? Opa Por aqui Temos companhia Nossa, o personagem É muito fraco Tá ligado? E aí, menina E aí? A pintura é legal Mas você sabe Que tem uma epidemia De zumbi por aí, né? Se liga E vai cuidar da sua vida Não mexe comigo, tá? Isso aqui é sério Tá, que seja Mas parece que você Tá sentindo Então por que não vai Encontrar um lugar seguro E termina depois? Não vai ter depois Se eu não terminar isso Espera Espera Com quem você tá, hein? Você é cagueta? O quê? Não Não sou cagueta Do que você tá falando? Por que isso é tão importante? Não é pra mim É pra gente como eu Pra quem vive à margem Por causa desses fascistas Hum Que legais Espera Quer dizer que esse sinal Indica que tem um lugar seguro Por perto? Seguro contra zumbis? Não me chama de legal É É É por isso mesmo Que tenho que terminar Mas meus latões Estão secos Preciso de mais três Pra terminar Tá falando de tinta spray? Latões, entendi Claro Eu vou arrumar três Pra você Caramba Vou ter que arrumar latão Pra menina agora? Parece que tem uma safe house aqui, né? Como é que eu entro aqui? Beleza Como é que eu arrumo Tinta spray Pra essa menina? Quero entrar aqui Não dá pra entrar aqui, não? Como é que eu arrumo? Não volta de mãos vazias Com três latas de tinta Vão salvar vidas Beleza A menina quer tinta Parece que tem uns amigos Ah Olha lá Tá marcado no mapa Aparentemente Vamos dar uma olhada Ah, um zumbi gritando Sai fora, mano Sai fora Sai de perto de mim Que eu tô com pressa, mano Eu tenho pressa E raiva Opa, tem um esquemático aqui Pra gente pegar Bigode de bombeiro Ficou legal Pera É onde que fica o negócio? Pra gente usar Parece que não é aqui embaixo Em cima do Do estabelecimento Depois eu subo ali, mano Em cima de mim Ah, não Aqui dentro tem Aqui dentro tem coisa Peraí Sai É a latinha de spray da menina Peguei Sai Da frente Zumbizada Voltei Vambora Vamos comer, mano Encher a vida aqui Hambúrguer do chão, mano Personagem porra Não tem como subir por aqui Não Porcaria Não Vamos ter que ir lá do outro lado Pra pegar as coisas Vamos subir aqui no aviãozinho Aqui no helicóptero Ai Final trágico Ah, tem um final trágico aqui perto, é? Como é que eu vi? Deve estar em cima do avião Não vou pegar não Parece que o objetivo é aqui, né? Vou próximo daqui Vamos vir pra cá Agora não Tem um pra lá A 123 metros E tem um aqui a 80 80, né? Vamos vir pra cá Tudo bem Tudo bem Consegui me passar pelo inferno ali, mano Sai Sai, gordão Pode nem postar foto no Instagram Não sai fora Ah, já era minha arma Droga Vamos beber uma beer Uma cervejinha Tem um esquemático aqui, mano Olha ele que carrão, galera Passando Passando Opa, tem um monge tranquilão no Jardim Zen, hein, Ingliton Parece meio solitário, cara Nossa, mecha dragão O que que é isso, mano? Cabeça de dragão Mais o quê? É cabeça Mais alguém aqui Cabeça mais guarda-sol Pera Pera, o mecha dragão É o quê, mano? Cabeça de dragão Mais guarda-sol Não Não é possível Olha isso, velho Que bagulho zoado, cara Vou usar Mas deixa eu pegar o item aqui Maldito Maldito Peguei Morre Você Vamos usar essa cabeça de dragão, mano Eu não tenho que estar essa cabeça de dragão, cadê? Droga Vamos lá Cabeçada É muito massa, mano Então, a mulher É uma mulher Na tacada ali Caralho Caralho O boneco voa Não, o boneco voa Tem uma moto aqui Pra pegar ela Vambora Agora sim Agora sim Eu não caio, né? Puxo A moto é ruim De pilotar Atropelando os umbis Aê, vamos voltar aqui Ainda tô com um bigolão de bombeiro, ó Toma, desgraçada Nossa, eu preciso upar o card do boneco, né? Cadê? Jogador Inventário Distância Agilidade Pronto Correr mais Vida Vou pegar dois pontos de vida Tem pouquíssima vida Beleza Não tem mais ponto pra colocar Tem ou não tem ponto? Deixa eu ver aqui Não, não tem mais ponto não Aparentemente Ah, não tem mais Vambora Depois a gente tem que pegar combo com arma contundente Que é arma pesada E aí, filha? Merece respeito Você é legal Escuta Você pode levar gente pra lugares com essa marca, tá? Eu respeito vocês por fazerem isso Mesmo levando pancada dos outros Beleza Ah, olha só Espero que isso ajude alguém a se proteger Tá, é hora de sair das ruas enquanto ainda posso Você devia fazer o mesmo Ei, sabe Pode vir comigo agora se quiser Tá, mas não vá pensando que vai se dar bem Porque eu não curto caras, tá certo? Ih, caralho É uma modernete Aê A gente conseguiu um aliado agora, né? Toma katana Isso, Seda Vamos entrar na safe room Olha Tem item aqui, mano Tem uma lança Arma de haste É uma lança mais o quê? Lança mais mancebo É aquele negócio de guardar Opa Acredito eu Vamos testar Olha só Quadro de sobreviventes Ah, olha ela Eu posso escolher os sobreviventes que vão andar comigo Maneiro O que mais tem por aqui? Isso aqui é pra trocar de roupa Armário de arma Tem banheiro Shampoo Olha só Vamos salvar o jogo Dá pra salvar no vaso Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Esse foi o primeiro episódio do... Lâmina solitária O que é isso? É um livro? Disponível no guia de sobrevivência Aumenta a durabilidade das armas Ah Livros Tem isso pelo jogo Não tinha ideia Eu vou ficar mais atento Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Esse foi Dead Rising 3 Esse foi o começo do nosso jogo Ih, bati na menina Caralho, vou ser preso E uma possível série, beleza? Não sei se eu vou estar fazendo uma série desse jogo Mas a vontade é grande Vai depender dos comentários de vocês aí Like, comentário, essas coisas Beleza, então Falou Pra quem fica Minha pica Toma jeito, Nick Vai matar uma poetisa? Ah, ah 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 Ah